Esse é o momento inacreditável em que uma hiena vem correndo rapidamente em busca de algo. Ela estava atrás de uma empala que um guepardo tinha matado. O guepardo nem tentou lutar contra a hiena e saiu andando. A hiena estava louca para comer a empala, mas resolveu dar uma carreira no guepardo. O que a hiena não sabia era que a empala estava apenas se fingindo de morta. Quando a hiena deu as costas, ela se levantou e fugiu. Dessa vez, a hiena achou que tinha se dado bem, mas foi passada para trás pela empala.